Um calafrio diário da Renata Palotini Doméstica Serviu a vida inteira Conheci pouca gente tão livre Há um homossexual assassinado Adestrava cachorros Provavelmente nunca te morderam Hoje estás para sempre debaixo da terra Morto por homens que adestram demônios Estupro A maneira de Carlos Drummond O primeiro foi seu pai O segundo Seu irmão O terceiro foi aquele que Tereza matou Com três golpes de faca Fugindo depois para São João do Meriti Onde hoje exerce a profissão de caminhoneira Atira para o mar as suas coisas Abandona os teus pais Muda de nome Esquece a pátria Parte sem bagagem Fica mudo e ensurdece Abre os teus olhos Se o teu amor não vale tudo isso Então fica onde estás Gelado e quieto O amor só sabe ir de mãos vazias E só vale se for O único projeto O amor só sabe ir de mãos vazias O amor só sabe ir de충